O município de Canguçu, localizado na metade sul do estado, está prestes a receber uma escola família agrícola. Um espaço com metodologia diferenciada, voltada à formação do jovem do campo. E para entender melhor como funciona a EFA, nós fomos até o município de Santa Cruz conhecer a primeira escola instalada no estado. As EFAs são formadas a partir de associações locais de pais agricultores e entidades preocupadas com a saída dos jovens do campo. Surgiu na França na década de 30 e veio para o Brasil em 69. Hoje são quase 150 escolas desse tipo espalhadas em 17 estados do país. Quase porque o número redondo será atingido no ano que vem com a instalação da quarta EFA do estado no município de Canguçu, a EFA Sul. E para conhecer melhor o que é uma escola família agrícola, nós viemos até o município gaúcho de Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo, conhecer esta, que é a primeira escola desse tipo a ser inaugurada em 2009 aqui no estado. Vamos lá? Ao entrar, nada de muito diferente das tradicionais escolas que a gente já conhece. O que muda aqui é o sistema de ensino. A partir da pedagogia da alternância, os alunos passam uma semana em casa e uma semana nas propriedades e trazem direto de lá os assuntos que vão ser abordados dentro das salas de aula. Na sexta-feira, quando o jovem sai aqui da escola, ele leva uma pesquisa para casa. Uma pesquisa que a gente chama de plano de estudos. E ele vai pesquisar com a sua comunidade, vai pesquisar sobre aquele tema. E é a partir desta colocação em comum, daquilo que vem da realidade das famílias, que a gente vai fazer o processo das aulas. A pedagogia de alternância, que funciona com coleta de dados dentro das propriedades e a associação local dos pais e instituições que se articulam pelas escolas, fazem parte dos quatro pilares de uma EFA, que conta ainda com a formação integral desses jovens e o desenvolvimento do meio, das comunidades onde essas escolas estão inseridas. A intenção primeira é que tudo o que se aprende aqui tenha um vínculo com a realidade, com aquilo que o jovem vive na sua família, na sua comunidade. Esse processo de estar uma semana na escola e uma semana em casa liga esses dois mundos pedagogicamente. E isso traz um resultado que é um jovem que está estudando aquilo que ele gosta de estudar, aquilo que significa alguma coisa para ele. Em Santa Cruz do Sul, em pouco mais de cinco anos, o trabalho já deu resultados. De acordo com o secretário de uma associação gaúcha que apoia essas escolas, a AGEFA, algumas pesquisas com as primeiras turmas apontam que a maioria desses jovens manteve o vínculo com a agricultura familiar. 82% deles permanecem hoje no campo, estão nas suas propriedades, junto aos seus pais. Em termos de vínculo produtivo, ou seja, da ocupação desses jovens aí, eles hoje, 49% deles sobrevivem diretamente da renda gerada pelas atividades agrícolas. Todo mundo que já passou por uma sala de aula quando relembra os tempos de escola, associa a classes em fila e a um professor diferente para cada disciplina. Nas escolas família agrícola o sistema é um pouco diferente. Durante as semanas de aula, os alunos permanecem na escola. E as classes ficam assim, dispostas em círculo, para estimular o debate daquilo que foi trazido pelos alunos. Justamente quando eu fiz a pesquisa... Um desafio para este professor, que passou quase 10 anos em escolas tradicionais e hoje precisa reinventar a física e a química para aplicar a uma realidade nova a cada semana. Os fertilizantes sintéticos, químicos, né? Você vem de uma formação em que você vem trazer a informação para o jovem, né? E eu tive que quebrar isso por uma construção de conhecimento junto com o jovem, onde eu levo em consideração não o meu conhecimento, mas sim o que eu posso contribuir, sim o que eu posso contribuir para esse jovem, mas com a informação que ele traz de casa. Mesmo de forma alternativa, a EFA atende as diretrizes básicas da educação nacional. As aulas ocorrem pela manhã por meio de uma parceria com uma universidade local e à tarde na escola com foco nas práticas do campo. Um jeito diferente de aprender que chamou a atenção de Vinícius, aluno do primeiro ano. Na propriedade da família, o tabaco é a renda principal, mas com base no que estudou, pretende ficar no campo e diversificar a produção. Para mim mudou um monte de coisa também, eu já aprendi, tinha coisa que tinha na minha propriedade que eu não sabia o que era, não fazia ideia, porque eu não tinha esse conhecimento. Agora, estando aqui já há meio ano, desse meu primeiro ano aqui, eu já sei muita coisa, minha propriedade já mudou o sistema. Do cerca de 100 alunos anuais, quase um terço são meninas. Natália é de Vera Cruz e desde que entrou na escola, aprendeu a dar mais valor à produção de alimentos. Aqui na EFA a gente aprende muito a mudar nossos conceitos, que não precisasse sair de casa para se dar na cidade como se a vida no campo fosse sofrida o tempo inteiro, sabe? E que o jovem agricultor era burra, era ignorante, e que não tinha direito de mostrar o que sabe, de mostrar sim a sua cultura do campo, entende? É justamente esse tipo de valorização que a região sul do estado está buscando incentivar nos jovens. A Futura EFA deve funcionar junto a uma escola de ensino fundamental de Canguçu, município escolhido por ser referência em agricultura familiar. Guilherme, que é membro da comissão que está organizando a Futura EFA, esteve em Santa Cruz com a nossa equipe e ficou impressionado com o que viu. Foi bastante esclarecedor, algumas dúvidas que a gente tinha, e a gente vai sair daqui com certeza, estou saindo daqui, com muito otimismo, com muita esperança que lá vai dar certo, sim. E é realmente isso que a gente quer para a nossa região. Serão 30 vagas na nova escola preenchidas por processo seletivo. Uma oportunidade para os jovens continuarem sua formação sem precisar sair do campo, trocando experiências e construindo juntos novos conhecimentos para aplicar nas propriedades. Então, Antônio, que trabalho foi esse aqui que os alunos desenvolveram, que estão aqui no teu fundo? Como é que foi essa metodologia? Essa aqui é uma grande bandeira, um grande mosaico, uma coxa de retalhos que foi confeccionada este ano. Durante uma semana, um conviveu na casa de um e depois na casa do outro, fizeram uma troca e aí nós pedimos que eles fizessem, então, estampassem aqui, expressassem aqui de forma artística, aquilo que significou o estágio de vivência para eles. E isso foi costurado numa grande bandeira, numa coxa de retalhos, que significa, então, essa interação, essa troca de experiência entre as famílias de 12 municípios aqui da nossa região, então, está aqui nessa grande bandeira. As estratégias pedagógicas são diversas. Envolvem até uma feira para estimular o contato dos jovens com a comercialização. Ao contrário da educação formal, que visa a formação de mão de obra, o método das EFAS é construído junto dos estudantes e busca formar as pessoas para serem donas de suas próprias histórias e, de preferência, atuar no campo.